Oh, saudade, saudade tão grande Saudade que eu sinto do clube das pais do Vassoura As passejas traçando tesouras nas ruas refletas de lá Batidas de bombo são maragatos retardados Chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar Não adianta se o Recife está longe E a saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu vejo o alfrito e cebola no passo O arudo fazia colasso, o Recife está perto de mim Parece que eu vejo o alfrito e cebola no passo O arudo fazia colasso, o Recife está perto de mim Recife mandou me chamar Carpiba e Zumba, essa hora onde é que estão Inês de rosa em que reina do reinarão Acesse ou me mande um cartão O antigo da harmonia Da amizade, da saudade e da união São lembranças, noite e dia Não sou ferreira, toca aquela introdução Sou do Recife com orgulho e com saudade Sou do Recife com vontade de chorar O rio passa levando barcaço pro alto mar Em mim não passa essa vontade de voltar Recife mandou me chamar Carpiba e Zumba, essa hora onde é que estão Inês de rosa em que reina do reinarão Acesse ou me mande um cartão O antigo da harmonia Da amizade, da saudade e da união São lembranças, noite e dia Nelson Ferreira, toque aquela introdução Filhito, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon Cadê seus blocos famosos? Bloco das flores andaluzas, pirilampos, após pum Dos carnavais saudosos Filhito, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon Cadê seus blocos famosos? Bloco das flores andaluzas, pirilampos, após pum Dos carnavais saudosos Na alta madrugada, o foro entoava Do bloco a marcha regresso Que era um sucesso dos tempos ideais Do velho Raul Moraes Adeus, adeus, minha gente Que já cantamos bastante E Recife adormecia, ficava a sonhar Ao som da triste melodia Que era um sucesso? Um sucesso es, carnavaloce, ficava a ser Feider, a orçada amoste guides